Selbit, parece que foi confirmado que o Will de Stranger Things é gay. Sim, eu assisti a série. Qual é a brisa? Mano, eu não consigo entender a brisa das pessoas. Porque elas precisam que algo seja dito para que seja confirmado. É tipo... Gente, eu confirmo... Eu confirmo que o Tristan tá morto, tá? Aconteceu uma cena onde a cabeça dele foi arrancada pela metade por uma criatura paranormal. Mas eu nunca disse que ele tava morto, né? Vai que... Eu confirmo que o Tristan Montez tá morto. Tá confirmado agora pra quem tava em dúvida aí. Gente, eu confirmo que Cavalcante Bueno está morto. Eu sei que... Ficou em aberto, né? Assim como o rosto dele. Ficou em aberto a questão... Será que ele tava vivo ou não? Nunca falei, né? Nunca confirmei. Ficou em aberto ali, sim. Ele está morto. É verdade que a Noralma tá morta? Agora começou, né? Começou os caras. Confirma que o Brasil caseira existe. Falando no Cavalcante, ela não ter uma ferida de javali... Isso foi um erro. Inclusive, isso é... Isso aí é um erro. Isso é só um... Passou batido pelo... Passou batido por mim, passou batido pelo diagrama... Pelo... Ivo que faz os documentos. A gente vai atualizar esse documento, inclusive. Vou botar ferido lá. Ou não, porque às vezes a nave é que errou, né? Um segundo pra interpretar o batô. ... Obrigado.